Este grave acidente foi registrado às duas horas da madrugada de sábado na entrada da área urbana de Pato Branco, no Parque das Torres, próximo ao shopping em construção. O motorista desta BMW perdeu o controle de direção do veículo e capotou, tombando várias vezes. No carro estavam o condutor e três passageiros, sendo dois homens e duas mulheres. Duas vítimas receberam atendimento pela equipe do SAMU com várias lesões, mas sem risco de morte. O motorista recusou o atendimento e, infelizmente, a passageira Daiane Santos, 30 anos, morreu no local. O condutor da BMW relatou à polícia militar que havia ingerido bebidas alcoólicas e, por conta disso, foi preso em flagrante, conduzido à 5ª SDP para as medidas cabíveis. O corpo de Daiane dos Santos foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e liberado ainda da manhã de sábado aos familiares para o sepultamento.